Veja agora a situação da Praça Fausto Cardoso. Recentemente ela foi reformada e já está completamente abandonada. Quem tem os detalhes é a repórter Daniele Major na escuridão. Alô, Daniele. Vocês estão vendo esse cenário? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista apagar a luz. Nós estamos em uma praça, pois é, ponto turístico da capital sergipana, Praça Fausto Cardoso. Recentemente passou por uma reforma orçada em torno de 700 mil reais, realizada pela Imurbe. Mas o que podemos observar aqui é que o calçamento, além de estar irregular, algumas pedras não foram colocadas. Mas o pior não é somente isso, a escuridão. Gente, tem vários postos aqui que estão com as lâmpadas apagadas. Não dá para ver absolutamente nada nesse lugar. É muito perigoso passar por aqui. Nesse horário que às vezes as pessoas estão saindo das lojas, aqui do centro comercial da nossa cidade, as pessoas que precisam passar por aqui, ficam com medo, atemorizadas. É um grande perigo, né, para que assaltantes passem por aqui, até porque é propício. Eles podem se esconder nas árvores. Inclusive são relatos de pessoas que utilizam esse espaço. A gente vai caminhar um pouquinho para falar com alguns comerciantes, as pessoas que utilizam bastante aqui a Praça Fausto Cardoso, para ouvir alguns relatos do que é estar nessa escuridão. Vamos lá. Olha só, gente, aqui nesse outro ponto, como vocês podem perceber, né, o Coreto foi pichado. E é uma praça recém-reformada, recém-pintada. Aqui nós temos um comerciante que trabalha aqui na hora, o Sr. Roberto. Sr. Roberto, tem essa escuridão. Eu fui roubado nessa banca de revista esse ano seis vezes. Hoje aqui a mãe de família não pode passar uma hora dessas que tem medo de ser assaltada. Um celular, um relógio, uma corrente de ouro, alguma coisa. Quer dizer, a gente precisa muito de socorro disso, para ver se melhora. E o piso está irregular? A gente pode perceber que a reforma parece que não ficou tão boa? Não, não ficou boa não. A reforma não existiu. Realmente a coisa foi feita assim, nem melhorou, melhorou. A gente reclamava que era tudo bem, agora passaram oito metros fechados aqui a praça. E não vi nada. E há ainda, gente, relatos de que aqui no Coreto estejam morando algumas famílias também. Essa é a situação aqui da Praça Fausto Cardoso. Fica aí o pedido de mais atenção por esse lugar, esse espaço que é tão prestigiado, tão conhecido, turístico, né? Um ponto turístico da nossa capital. Daniela Major para o Balanço Geral. Essas imagens foram feitas ontem à noite e hoje, durante a madrugada, fiz questão de passar pela Praça Fausto Cardoso. E a notícia é a seguinte, a situação continua exatamente a mesma. A Praça Fausto Cardoso está completamente às escuras, uma obra que foi recentemente inaugurada pela Prefeitura. E de acordo com a assessoria de comunicação da EMURB, houve um problema na Praça Almirante Barroso, que fica entre a Câmara de Vereadores e a Praça Fausto Cardoso. Mas já foi resolvido. Depois da informação da nossa produção sobre a escuridão na Praça Fausto Cardoso, uma equipe da EMURB foi enviada ao local para verificar e resolver esse novo problema, que ainda não foi resolvido. E nós vamos continuar de olho, acompanhando, para ver se o problema será resolvido. A Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores.